Em apenas três anos, a Volkswagen aumentou a reciclagem de resíduos gerados na fábrica de Resende. Confira! A Volkswagen Caminhões e Ônibus segue investindo para minimizar o impacto de suas operações na fábrica de Resende, no interior do Rio de Janeiro. No último ano, grande parte dos esforços da montadora se voltaram ao aumento da reciclagem de resíduos gerados com suas atividades. O volume passou de 56% a 81% em apenas três anos. Além de aprimorar a coleta seletiva e tornar a triagem mais eficiente, a montadora incorporou melhorias em seu processo. A fábrica desenvolveu uma larga campanha de conscientização entre seus colaboradores de forma a atingir esse crescimento contínuo na porcentagem de reciclagem de seus resíduos. Em outras frentes, a empresa também moderniza sua produção para economizar recursos. É o caso de um novo sistema de banhos de pré-tratamento na pintura de cabines. Apenas com a adoção de uma nova tecnologia, a partir do fim do ano passado, a fábrica vai reduzir seu consumo de água anual em 450 mil litros. A essa novidade se somam diversos esforços com o intuito de diminuir o volume de água utilizado em toda a operação. A Volkswagen Caminhões e Ônibus promove o uso consciente através do monitoramento de perto do consumo para garantir que não haja desperdícios. Apesar de uma produção maior, em 2019, a empresa avançou também para reduzir o consumo de energia em 5% a partir de uma melhor gestão com sistemas automatizados e da instalação de equipamentos mais eficientes. A montadora acaba de plantar 30 mudas nativas da Mata Atlântica para reforçar a flora ao redor da fábrica. São mais de 20 espécies diferentes que vão proteger a faixa marginal do Rio Paraíba do Sul, juntamente com as 300 mil mudas que já cresceram na região, plantadas pela Volkswagen Caminhões e Ônibus ao longo de sua história em Resende. Do wecanismo e our pets não sejam beneficiados aos dias no jogo de água utilizada nossa gelade. Ceboper é um plano de água utilizada para dar superta com energia. спросa 택